Bom dia galera, tudo bem com vocês? Estilo Davi Luiz hoje aqui, cabelo crescendo, precisando trocar, quer dizer, precisando cortar Quem dera se eu pudesse trocar de cabelo e colocar um cabelo liso, igual do Kelly Jones Cantor do Stereofonics, que eu sou fã pra caramba E a Aline também é gamada no cara, mas o cara é foda mesmo Mas é o seguinte galera, hoje a gente tá saindo aqui, dia de sol, muito bonito Cabelo afro, afrodisíaco, afrodite E a gente vai fazer uma sessão de foto com o Baby Noah E eu estou com a minha gatíssima, Aline, segue ela no Instagram aí Baby Noah tá aqui, gatão, bonitão, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ele o menino que vem e que passa Ao doce balanço, a caminho do mar Mas é isso aí pessoal E se você não é inscrito no canal ainda, por favor, olha aqui Inscreva-se, beleza? Beleza? Tamo junto na parada aí E a gente vai lá na Simone, Simone Bello então Que é uma das fotógrafas bem conceituada aqui em Londres A Simone faz aquele precinho camarada pra nós Então, por que não usufruir de uma coisa boa com preço acessível? É ou não é? Então, é isso aí galera, a gente vai pegar no volante aqui, beleza? Qualquer coisa a Aline pega a câmera aqui e troca umas ideias com vocês Papá, pupu, papá, é nóis, desculpa, nós estamos felizes Beleza? Por isso que a gente tá meio estranho A gente tá sendo quem a gente realmente é, sem gel, sem porcaria nenhuma E é nóis, tudo junto E piriri, pororó e... Ele tá achando que lá na Simone tem maquiadora, cabeleireiro Mas tem, viu meninas? Dá nada não Nós é o que nós é Nós tem que ser feliz como nós é É ou não é? Zé Tamo junto É nóis Bom, tudo pronto pra nós ir na casa da Simone Agora, como vocês podem ver, a Aline consegue vir aqui comigo Marido, alguém veio aqui na frente com você Por quê? Esse banco não tá na minha posição Ah, foi o menino do futebol que tava com a gente ontem, o Reginaldo Eu tô brincando, meu gente, você aqui de casa dos amigos É, mas assim, agora a gente tem um espelhinho lá atrás, ó Tá vendo aquele espelhinho lá? Então agora a Aline consegue vir na frente comigo Porque antigamente ela só ia lá atrás com o Baby Nua E a Aline fez o vídeo do review do espelho A gente fez uma bagunça lá no vídeo Então o vídeo tá aqui na descrição Se você quiser assistir, você assiste E já vai lá e se inscreve no canal da Aline também Pra dar aquele apoio pra gente Isso é Se vocês curtirem a nossa pessoa, curtirem o nosso canal, o nosso trabalho Vocês vão lá e se inscrevam no canal da Aline também Beleza? Então é isso aí Quer falar alguma coisa, Baby Nua? Ok É? Tá bom Tá bom, então Tá bom, a gente vai fazer isso Tá bom? Então tá Tá Beijo Fica com cheio de maçã aí A gente chegou aqui na Simone já Graças a Deus É muito difícil, é muito raro Quando eu e a Aline a gente consegue chegar Num lugar, no horário que nós combinamos Ou às vezes mais cedo A maioria das vezes A gente chega É atrasado Mas é por causa, assim, né A vida, assim, de mamãe e papai é mais complicado também, né Apesar que a sua maquiagem também é um pouquinho, né Complicado também, né Já tinha falado pra eles É Mas, assim, mas é show de bola Mas hoje nós chegamos cedo Dá uma relaxada aqui Vamos desligar o carro Esperar o não acordar Esperar o Baby não acordar E é isso aí Vamos tomar café, Valido? Aonde? Anywhere Não, nós está aqui só se nós for correr o café, torrar e fazer Parece que não tem nenhum café aqui perto da gente, né Vai, vamos desligar pro... Eu disse que tudo ultimamente, né É, vamos ligar lá no... Vamos ligar lá no Tudo Londres E o Tudo Londres traz pra nós um cafezinho aqui Certeza, que lá faz tudo pra gente Ah, que lá, aqui em Londres os caras é... Os caras dominam, velho Tudo Londres, ó Rafa, traz aí um motoboy aí, ó Traz um café pra nós aí, ó Pensou? Delícia, hein Um abraço aí pra galera do Tudo Londres Um abraço pra galera do Tudo Londres aí, ó Tamo junto Bom, pessoal, eu recomendo bastante Se você tá em Londres, precisa de uma fotógrafa Festa de aniversário, casamento, bebê Coisas que a gente tem que recordar pra vida da gente Vocês sabem disso Recomendo muito Recomendo porque eu pago o preço que eu acho que é decente Pelo trabalho que ela faz E... E a mulher é bacana, tá bom, entendeu? Gente boa Então aqui, não é propaganda não A gente paga também Só que do jeito que a gente paga, parece o Silvio Santos aqui O carnê do baú aqui Entendeu? Porque vocês acham que a gente faz vídeo pro YouTube que a gente tem dinheiro Não a gente tem dinheiro não, velho Entendeu? Mas a gente precisa também Se tiver alguém milionário que quiser me doar aí, tô aceitando Beleza? Tamo junto Pra não invadir a privacidade do casal maravilhoso que mora nessa casa Ó, a gente vai desligar a câmera por aqui Beleza? Beijo no coração Aí você chega aqui na casa da Simone É tudo... É tudo... É poxa, rapaz, ó Tem um cafezinho Tá vendo? Ó o maridão aí, ó Como é que tá? Só alegria? Tranquilo, velho Tranquilão O... O estúdio aqui tá tudo prontinho já pro bebê No, ó Só alegria E pra quem não sabe Eu fiz um vídeo também contando um pouquinho da história da Simone Pessoal Se vocês quiserem assistir o vídeo Que eu recomendo bastante É uma das pessoas assim que... Depois que eu fiz o vídeo com ela É uma mulher que representa bastante as mulheres em Londres aqui, viu? Porque o que ela já passou No que ela trabalhou O que ela já fez Pra chegar onde ela chegou Então acho que vale a pena ir lá E conhecer a Simone um pouquinho melhor, beleza? Eu vou deixar o vídeo na descrição Pra vocês irem lá e assistirem E eu vou deixar o Instagram da Simone também Pra vocês acompanharem a Simone aí Beleza? E como eu já falei Precisou de fotógrafo Você está ligado A que eu recomendo É onde eu tô aqui agora Trabalhando nesse momento Saúde É nóis que voa Atenção Ai Ai Que delícia Noah Oi Ai que coisa gostosa da mamãe Esfrega amor Esfrega Esfrega Você derrubou? Ai que coisa boa Nossa Noah É guru Égueru 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 Coisa linda Quer mais? Acabou? Pessoal Queria fazer um agradecimento especial aqui Queria Aproveitar o estúdio da Simone aqui Ó É o seguinte O Marcelo Marcelo Gomes Aqui ó Ele mandou essas três camisetas Pra família viver em Londres aqui E a gente aproveitou E E veio aqui no estúdio da Simone Pra gente já fazer uma sessão de fotos Usando essas camisetas Ó Obrigado do fundo do coração Pelo carinho com a minha família E Que Deus abençoe sua vida Que tudo na sua vida flua Como você sempre É Esperou e deseja E E é isso aí Muito obrigado novamente Ó Nós adoramos Gostamos tantos Que nós vamos estar aqui ó Vamos fazer um retrato dessa camiseta aqui Legal pra caramba Valeu Tamo junto Obrigado Fala Obrigado Obrigado meu querido Fala Um dia ele fala Um dia ele fala Um dia ele agradece pessoalmente Simone mais uma vez obrigado 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 a vocês pela precedência Não que isso Tamo junto sempre E o pessoal tá aqui com o seu e-mail Contato e tamo junto É ou não é? Mas não vai ter cena já Devem aqui e não quer ir embora mais? É Também Tchau É o conforto né Conforto e assim por diante Tchau Vou ficar aqui tomando um café Papai fica Tchau 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 pra vocês Tchau E aí pessoal A gente saiu lá da casa da Simone Que a gente foi fazer uma sessão de foto Com o Baby Noah E a gente passou aqui no shopping de Stratford né Em Westfield Porque é muito, muito É colado da casa dela Céline a gente tem que A gente tem que comer alguma coisa E onde a gente vai comer? A gente vamos A gente vamos A gente vamos Então a gente vai Nós decidimos A gente entramos A gente entramos Então nós vamos Nós decidimos passar aqui no shopping de Stratford Pra bater um ranguinho Beleza? A gente não vai segurar vocês por muito tempo aí não Olha aqui Que sala legal Aqui toda a cor de laranja Bonito né Onde nós vamos meu amor? É pra cá sim Shopping Pra todo lugar onde tem lift Esqueceu Lift Onde tem o lift? Gente Nós estamos perdidos aqui Mas já já a gente volta aí Viu? Já já eu te acho Já já eu te acho Achou O engraçado foi a hora que nós paramos o carro A Lili falou assim Marido do céu Você parou na porta do shopping Só que nós paramos na porta errada É Tentou o marido Tentou A gente nunca O que? A gente nunca acerta É que isso que ele está O que está acontecendo com o marido hoje? Né? Ele está querendo se enroscar aqui Complicado Aqui o lift no momento Você vai? Aí Então Tenho que me concentrar aqui Ah, pode pro cor, Marido Desculpa Tô meio perdido aqui Eu acho que esse Gente Acho que esse cara Você sabe por que ele está assim? Eu vou explicar Faz tempo que ele não toma cerveja Ele fica assim É As pessoas que na aproximada tomar Fica bêudo Depois que toma Ele fica bêbado se não tomar Se não tomar cerveja Ó Ó Olha como eu fico É Se tomar uma Eu vou pagar uma de deitada Tô brincando, galera Pessoal, a gente está numa loja de brinquedos aqui Porque estamos precisando comprar mais brinquedinhos para o Nô Porque todos os brinquedinhos que estão em casa já são Já está repetido já A gente está precisando comprar uma coisinha diferente para ele Mas tem tanta coisa aqui, ó E a gente está pensando em levar esse daqui Esse daqui acho que a esposa do Carlinhos Troll Foi numa loja de brinquedos nos Estados Unidos E mostrou esse brinquedinho A gente estava assistindo e a gente acabou que Que viu Esse brinquedinho na loja aqui Então a gente vai comprar levando esse daqui mesmo Ele só tem seis meses Então eu acho que Somente 15 libras, velho É muito em conta, né? Então Graças a Deus vou poder dar para o meu filho Que eu nunca tive quando eu era criança Mas sem essas choradeiras, né? Vamos ser felizes Fazer esse aqui mesmo que a gente vai levar então Daqui a pouco já estamos chegando em casa Agora tudo é criança, velho Antigamente eu queria ir para pub, cerveja Isso e aquilo Câmera boa Não Agora a gente vai comprar as coisas para o Baby Noah Esse é o negócio Tadinha, tá cansado A gente vira mais que eles aqui, meu Deus Isso aqui, Marido, olha Lindão isso daí, né? Olha, o preço desse Tá metade do preço, Marido Olha, 24 libras Ai, esse que a gente quer, Marido 24 libras Com esses brinquedão aqui, ó Ai, que fofo Quer levar isso daí então? Isso que eu quero, Marido Eu tenho uma promoção, ó É, é de 6 a 36 meses, ó Quer levar? Eu acho que eu prefiro levar isso aí também Acho que isso aí, não é? Então tá, eu acho que nós mudamos de ideia, pessoal Nós vamos acabar levando esse grandão aqui agora Porque tem mais coisa ali para ele brincar Então pronto, tá feito O que você não faz para o seu filho, velho? Não é isso Nossa, eu julgava tanto Falava tanto Ó, cuspi, caí na minha cara Muita coisa, muita coisa Não tem espaço mais em casa para a gente Não Até a cama, nossa, ele já tomou conta Qualquer lugar que você vai Tem coisinhas dele para o chão Então, você é pai, você é mãe Você entende do que eu estou falando, né? Mas, é bom demais Então tá, decidimos Qualquer dia A Aline com certeza vai gravar um vídeo para mostrar Como foi a reação dele brincando com esse brinquedo aqui Qualquer coisa vocês vão falar no canal da Aline Porque é ela que faz esse tipo de videozinho, beleza? Vamos aí Pronto então, decididos? Nós vamos para casa Olha, que coisa mais boa Foi um tempinho, mais ou menos, para a gente achar o estacionamento aqui, viu? Mas, deu certo A gente comprou os presentes do Noah Acabamos comprando dois presentes, não só aquele que a gente tinha mostrado Quero ver caber no carro O carro pequeno, né? Não que seja pequeno, mas O carrinho de bebê, um monte de tranqueiro que a gente traz Acaba, acaba ficando pequeno como a nossa casa já ficou pequena Por causa do baby Noah Mas, não tem problema É tanto amor que pode ficar minúsculo Que a gente vai estar sempre feliz e sempre alegre, não é? Então tá, pessoal A gente vem em casa e eu falo tchau para vocês Vem na estrada Bom, chegamos em casa Graças a Deus Já coloquei o boné também para não assustar vocês Tranquilo E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Se vocês gostou, deixa seu like, deixa seu comentário Que isso ajuda a gente bastante A gente tá um pouquinho cansado Saímos cedo de casa Estamos voltando agora Que são, o quê? Quase 11 horas da noite Entendeu? Mas esse baby Noah tá lá Dando um sorriso lindo pra mim Que eu fico... Ah, já não vou ir brincar com você Beleza, gente? Ó, que Deus nos dê saúde Que do resto a gente vai atrás Se vocês ficarem perto Saúde A gente se vê no futuro bem próximo aí No próximo vídeo Take care Bye, bye Tchau 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 Tchau